E olha, na manhã deste domingo, por volta ali das 7 horas e 50 minutos, um homem, ele foi esfaqueado quando ele saia pra comprar pão aqui no bairro Vila Nova em Três Nagoas. O cara, presta atenção, o cara saiu pra comprar pão, ele tava retornando com pão e aí ele foi abordado por um indivíduo ali. Aí o indivíduo falou assim, ó, é um assalto, passa tudo que você tem. Ele falou, meu irmão, eu só tenho o dinheiro que eu fui comprar o pão. Eu tenho 1,50, 1 real eu tenho aqui. Eu só fui comprar o pão, comprei dois pãezinhos ali, ó, tá aqui os pães. Ah, você não tem não? Você não tem? Você não tem nada? Não, moço, não tem nada, não tem nada. Né? O que que aconteceu? O covarde, porque é o covarde esse cara, ele foi lá e meteu a facada no pescoço da vítima. Meteu a facada sem dó. Aí os policiais foram até o hospital auxiliadora, encontraram a vítima e a vítima relatou tudo isso aí. Teria saído pra comprar o pão, foi abordado por um homem, chegou pedindo dinheiro, a vítima disse que não tinha e o agressor desferiu um golpe de faca no seu pescoço do lado direito. Inclusive ele fugiu e deixou a faca do crime no local. É um baita, um baita sem vergonha esse ladrão aí, né? Eu vou te contar uma coisa, viu? Então, essas coisas que acontecem aqui na cidade de Três Lagos, o cara acha. Não, isso aí não vai dar em nada. É, pode não dar em nada agora, viu? Pode não dar em nada agora. Mas a polícia tá na sua bota, tá? A polícia tá na sua bota e com certeza nós vamos trazer o seu nome aqui. E não tem aquele negócio de tapar a cara não, tapar a rosto, não tem nada disso não. Nós vamos mostrar o cidadão aqui. Porque o cidadão não aguenta mais, o cidadão de bem não aguenta mais essa insegurança toda. Você vê o cara sai na esquina de casa, saiu na esquina de casa, foi comprar um pão. E foi agredido brutalmente com uma facada no pescoço. Graças a Deus a vítima tá bem, foi medicada no hospital, tá tranquilo, né? Mas esse indivíduo aí que coloque a sua barba de molho, porque a polícia vai chegar em você e a polícia vai te pegar com certeza.